Meus amigos do Boc News, um grande abraço de volta neste espaço aqui do nosso canal no YouTube para falar sobre futebol. E no dia de hoje o nosso tema é arbitragem. Afinal de contas, o Corinthians eliminado da Copa Libertadores da América pelo Guarani do Paraguai, em casa, venceu por 2 a 1, mas a questão do gol qualificado tirou a equipe brasileira da sequência da competição, levantou mais uma vez a discussão para o nível da arbitragem no futebol sul-americano e até no futebol brasileiro. Vale lembrar que não havia árbitro de vídeo, que eu acho um absurdo, porque toda competição, quando ela começa, ela não pode ter um tipo de regulamento durante um período e depois mudar. Aliás, acontece a mesma coisa no Campeonato Paulista. Se vai ter árbitro de vídeo na decisão, tem que ter árbitro de vídeo nas outras fases do campeonato. É a mesma coisa quando há mudança de regulamento. Por exemplo, hoje vale o gol qualificado fora de casa. Aí chega na final, em alguns torneios não vale mais. Ou seja, não faz o menor sentido esportivamente falando. Aliás, eu acho um absurdo e um desrespeito principalmente com o torcedor. Mas se a gente for analisar friamente o que aconteceu lá em Itaquera ontem, que nem teve a presença total da torcida, não dá para qualificar a eliminação do Corinthians como meramente um caso de interferência de arbitragem. Porque interferência mesmo foi o que aconteceu outro dia no jogo do São Paulo contra o Novo Horizontino. Pênalti escandaloso, impedimento mal marcado pela arbitragem. Ali você percebia claramente que a arbitragem errou, tanto é que a equipe naquele dia foi colocada na geladeira. No caso do jogo do Corinthians, teve alguns lances em que você poderia evitar. Lances que são passíveis até de interpretação. A intensidade de um contato, por exemplo, um árbitro pode entender como falta, o outro pode entender que não é. Eu acho que o corinthiano tem que ficar mais bravo porque o seu time não jogou um futebol adequado. No jogo de ida, porque tinha que ter feito um gol fora de casa para jogar com mais tranquilidade na volta. E porque teve um jogador expulso, por ter tido um ato imprudente, porque o seu goleiro tomou um gol que não faz jus à fama que o Cássio tem. Ele não poderia tomar o gol da forma como ele tomou. E entra para o rol dos grandes vexames, como foi para o Tolima e de outros times. O Santos contra o CSA na Copa do Brasil, o Palmeiras contra o Aça de Arapiraca. Isso é vexame, ser eliminado, ter uma goleada, por exemplo, do Ituano, ter uma goleada do Mirassol. Isso é algo preocupante. Então, quando chega no patamar do vexame, não dá para transferir para a arbitragem a responsabilidade de uma eliminação. Isso vale para todas as equipes do futebol. Equipes que, principalmente, têm muito mais investimento, porque o time do Guarani e do Paraguai é horroroso. É um time taticamente bem ajeitado, mas, tecnicamente, individualmente, jogadores fraquíssimos. Não vai chegar longe o Guarani e do Paraguai na Copa Libertadores da América. Então, essa reflexão que eu deixo aqui hoje a respeito de arbitragem. Os problemas existem e existem, mas, em alguns casos, a gente não pode usar arbitragem para colocar debaixo do tapete os erros que foram cometidos. Serve não só para o Corinthians, é bom que fique claro para que o torcedor não fique bravo, mas, com relação a qualquer clube, se você tem um problema técnico, individual, coletivo, enfim, de preparação física, isso não pode se sobrepor a um eventual erro de arbitragem. Se o Corinthians tivesse feito mais gols e teve oportunidade para fazer o terceiro, colocou bola na trave, o gol do Guarani não ia ter feito a menor diferença. Está certo, meus caros? Só lembrando também que, na noite desta quarta-feira, a portuguesa Santista empatou com a Penapolência em casa por 1x1. perdeu a condição de segunda colocada na tabela do campeonato, caiu para terceiro lugar, mas ainda faz uma boa campanha. No próximo final de semana, joga em casa, buscando uma reabilitação, buscando uma nova vitória, para se manter nesse patamar dos times que estão dentro da zona de classificação para a sequência do Campeonato Paulista da Série A2. Sobre estes temas e muito mais, a preparação do Santos para o jogo contra a Ferroviária no próximo domingo, a gente vai abordar dentro do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, a partir das 11h da manhã, ao vivo. Se acompanha aqui no YouTube e também pelo Facebook do Boc News, com convidados especiais para a gente tratar deste tema e conto com a participação de todos. Se inscreva, portanto, no canal do Boc News, curta a página lá no Facebook para você receber a notificação de quando o programa estiver no ar. e aí a gente vai aprofundar os temas, repito, no Esporte em Destaque desta sexta-feira. Tá certo, meus caros? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.